Em 2021, quase 10% de todos os acidentes de trânsito que aconteceram no Brasil foram causados pelo consumo de álcool e drogas. Segundo um levantamento recém-divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, foram 6.314 registros e 452 pessoas perderam a vida em acidentes que tiveram como causa principal a ingestão dessas substâncias. Para Alisson Coimbra, diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, a Lei Seca, desde 2008, tem trazido avanços nas medidas de fiscalização, mas ainda é necessário intensificar ações que aumentem a punição de quem bebe e dirige e, portanto, coloca em risco a própria vida e a vida de outras pessoas. A análise desses números mostra que a presença do álcool nas estradas e na maioria das ocorrências ainda é grande. Obviamente, muitos avanços foram obtidos desde a promulgação da Lei Seca, ainda em 2008, pois naquela época era praticamente inconcebível a ideia de que esse motorista deveria ser questionado quando ele bebia e dirigia. A lei avançou, o rigor da lei está cada vez maior. Desde abril do ano passado, os motoristas que causarem lesões graves, acidentes com mortes e estiverem sob efeito de álcool, eles perdem a possibilidade de não continuarem presos, ou seja, de terem as penas convertidas em penas restritivas de direitos. Paralelamente com tudo isso, precisamos também que o Poder Judiciário aumente o rigor das penas aplicadas, considerando situações de dola eventual, considerando também toda a dinâmica e as situações que envolvem essas ocorrências. Pois o motorista que bebe e que dirige, ele está ciente de todos os riscos. Obviamente que ninguém bebe e dirige para matar ninguém, mas é uma atitude individualista, é uma atitude ilegal e que deve ser punida exemplarmente. O diretor científico da Anmetra reforça que, atualmente, não há argumento que justifique a combinação álcool e direção. Precisamos que essas campanhas da Lei Seca de fiscalização sejam intensificadas em nossa cidade, principalmente nos finais de semana, onde o consumo de álcool e a combinação com a direção existe. Não podemos mais ter tolerância com motoristas que bebem e que dirigem. A facilidade de transporte por aplicativos, por táxis, já é uma realidade. Nós não temos nenhuma dificuldade de mobilidade urbana que justifique. Então são ações egoístas e inconsequentes que ceifam vidas. Repórter Marcelo Sena